Nos meus produtos você pode confiar Personalizados que vão te encantar Camisetas coloridas, tudo em alta qualidade Pra uniformes, eventos, é nossa especialidade O melhor é preço baixo de verdade Com enviar rápido pra todo o Brasil Que facilidade Meus produtos É só pedir no WhatsApp 12, 9, 4, 3, no 3, 5, 4, é só chamar Cartão de visitas TTF, muito mais Nossa loja tem tudo o que você quer Vai lá Impressão perfeita, tudo com atenção Pra academia ou evento é só fazer O seu pedido Entra na loja, veja o que tem por rolar Meus produtos A qualidade vai te conquistar Meus produtos A qualidade vai te conquistar T4, 2, 0, 3, 5, 4, é só chamar Cartão de visitas TTF, muito mais Nossa loja tem tudo o que você quer Vai lá T4, 3, 5, é só chamando お sable mais A qualidade vai te livre antena